Olá pessoal, aqui é o César Obede, com muita alegria, mais um pouquinho do livro Suave Aroma dos Campos de Lavanda, de minha autoria, publicado pela Editora do Brasil e belíssimas, belíssimas ilustrações da Érica Lourenço. Vou aproveitar para falar sobre esse texto aqui que fica no finalzinho do livro, no qual eu conto um pouco a minha relação com a obra e, de certa maneira, o que me motivou a fazer esse livro. Como escritor, mas antes de tudo como um ser humano antenado com os problemas sociais e pessoais, procuro afinar o olhar para além do lugar comum, como um detetive. Eu gosto de investigar as verdadeiras intenções das pessoas. Procuro sempre que possível não ficar somente na superficialidade ou no que aparenta ser. Gosto do que realmente é. Essa história apresenta as motivações profundas que levaram uma jovem a praticar bullying. Sem buscar por respostas claras ou soluções moralistas, procurei criar um enredo envolvente, ágil, para tratar um tema tão importante nos dias de hoje. E você, meu amigo? E você, minha amiga, acha que alguma situação pode justificar o bullying? Bullying é um negócio pesado, né? A gente vê que cada vez mais as crianças e os jovens estão envolvidos nisso. E você acha que tem alguma situação que envolva, que justifique, na qual você fala assim, não, tudo bem. Tal pessoa praticou bullying com outra porque foi justificável por isso, por isso, por aquilo. Eu não pensei nessa justificativa quando eu fiz o livro. Eu acho que não é essa a função da literatura. Acho que a literatura coloca uma situação problema no colo do leitor para que cada um tire, como eu disse, sem soluções rasas, as próprias conclusões. Essa é a mágica da literatura. Então, junto com Emily, junto com Joyce, junto com Zé Renato, neste cenário que varia entre uma casa minúscula de uma periferia com um quintal pequenininho e, do outro lado, uma cidade do interior com imensos campos de lavanda, acompanhe a história desses personagens para que ative dentro de você tudo aquilo que eles estão vivendo. Espero que vocês amem a leitura tanto quanto eu amei em fazer esse livro. Um grande beijo, pessoal. Boa leitura e, como sempre, viva a literatura brasileira!